A polícia investiga um assassinato no bairro Macuco, em Timóteo. Um rapaz de 28 anos, ele foi assassinado a tiros. Militares que atuam no caso já têm o nome de um suspeito. Então, do Vale do Aço, o Marcos Lessa chega para atualizar isso para a gente aqui. Marcos, por favor, já boa tarde para você e uma excelente semana. Olá, Nicomo. Um ótimo dia para você também, para todos que nos acompanham. Nico Gleimerson Tales, conhecido como Tiquinho, de 25 anos, foi morto a tiros na rua Pavão, no bairro Macuco, no município de Timóteo. O crime aconteceu na madrugada de sábado. A polícia militar foi informada sobre esse homicídio e foi até o local. Segundo militares, assim que chegaram no endereço, encontraram 12 cápsulas de munições próximo ao corpo da vítima, que foi atingida em várias partes do corpo, entre eles, mãos, pernas, braços, costas e também na cabeça. Nico, a polícia já identificou o suposto atirador, né, que trata-se de um rapaz de 28 anos. Ele é morador do bairro Macuco e a motivação ainda é desconhecida pela polícia. Após esse crime, a vítima foi, o corpo da vítima, né, foi levado para o IML de Ipatinga. Com esse homicídio, Nico, a polícia militar se informou que esse é o sétimo homicídio somente este ano registrado no município de Timóteo. Eu volto com você. Meu Deus do céu. Paz para o nosso Macuco querido lá. Lá está meu amigo, pastor Antônio Lutero, toda a família, né, povo querido lá que trabalhava com a gente no Ponte Casais. Paz para o Macuco, gente, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui, gente, como é que pode, né, a violência para todo lado, derramamento de sangue.